Mãe, senhoras e senhores, a homenagem ao Ayrton começa aqui na Arena Corinthians, o estádio do time do coração do Ayrton. Débora, a esposa dele, e Evandro, o filho, disseram que ele ganhou um passeio pela Arena Corinthians e ele tá aqui todo animado, sem saber de nada que vai acontecer. O que vai acontecer, minha gente? O que vai acontecer? Não sei, mas tô de barra. E olha só o time que a gente convocou pra essa homenagem, Ricardinho, Marcelinho Carioca e Biru Biru. Primeiro eu queria agradecer a vocês estarem aqui pra fazer uma homenagem a um fã. Como ele torceu muito pela gente, pelo Coringão, e ele estendeu a mão a uma criança, aí chegou o momento de a gente devolver pra ele toda essa alegria, essa emoção, então a gente se sente honrado de estar aqui. Eu acho que é importante homenagear as pessoas em vida, eu acho que a pessoa tem que ter esse sentimento, né, ela tem que viver isso, né. Ó, a gente vai fingir que estamos fazendo uma reportagem, eu vou dar uma roupa de imprensa pra vocês, vocês vão se disfarçar na medida do possível. Mas como vai se disfarçar com essa peruca aí? Essa peruca, né. Você pode acertar pra raspar. Você vai descobrir daqui a pouco se Biru Biru rasbou o cabelo ou não. Atenção torcida corintiana, eu quero saber se Ayrton Silva está presente. Por favor, Ayrton, se aproxime pro centro do campo. Fundador do Capra. Você sabia que quando você fez uma pergunta, quando você disse assim, como é que eu posso dar um futuro melhor pro meu filho e pra rapaziada do meu bairro, você mudou a vida de muita gente? Eu tenho certeza. E você sabe que você tá aqui pra ser homenageado hoje? Não só por mim, mas por vários dos seus ídolos que estão aqui também, ó. Marcelinho Carioca, Lincardinho. Bom, Biru Biru, a gente teve que disfarçar. Deixa eu te dizer. Eu já te conheço tanto e você nem sabe. É mesmo? Eu já sou seu fã também, sabia? E você sabe de quem é a culpa de estudo? Não. Desses dois aqui. Vem cá, vem cá, Evandro. Vem cá, Debra. E aí? Vem cá, conta pra ele o que é que tá acontecendo, Debra. Ah, e aí? Você lembra que você roda assim, Só participa aquele que se inscreve. Isso. Eu me inscrevi, porque você é uma bênção nas nossas vidas. Baita cara, um baita esposo, um baita pai, um grande amigo, uma pessoa que acredita na juventude, que acredita no ser humano, que acredita na família. Então nós quisermos te homenagear. Porque você merece uma placa pela história do Capra, pela história que você fez pelo seu filho, pela sua família, pelo seu bairro. Então, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Conhece a tua camisa ou não? Nós vamos ontografar ela pra você. Obrigado. Vai, Corinthians! Eu não tenho palavras pra... Falar nada hoje, no dia de hoje. A única coisa que eu sei, que esse dia vai estar marcado pelo resto da minha vida.